Música Para hoje pessoal, Pegaso para mais um vídeo e bem vindos ao meu canal Pegaso Vapefly Para pessoal, hoje temos aqui a review de um button feeder um RDA para utilizar no modo Squawk e estamos a falar do Serpent BF da Wotofu que foi gentilmente cedido para esta review pela Heaven's Gift vão encontrar o link na descrição Ora pessoal, vamos fazer o habitual, vamos fazer o unboxing vamos colocar aqui uma dual coil eu vou-vos deixar a minha sugestão da coil que eu acho que funciona melhor em dual coil neste RDA e depois vamos falar aqui um pouco sobre os prós e os contras deste BF exclusivamente BF mas também já vamos ver isso mas por isso pessoal, espero que gostem e fiquem por aí Ora então temos a embalagem do nosso Serpent BF Ora, deste lado temos já o habitual Scratching Code para verificação da autenticidade e um QR Code provavelmente para a página da Wotofu Ora, da parte de trás temos algumas recomendações o conteúdo do kit aqui desta parte temos indicação de SS ou seja, que representa a cor deste lado também temos para ir na embalagem não temos mais nada o interior com espuma e dentro da nossa embalagem vamos encontrar o nosso Wotofu BF já vamos falar mais sobre ele vamos encontrar uma chavinha multiusos com Philips e duas partes sextavadas como o Wotofu também já nos tem habituado vamos encontrar o manual de instruções em várias línguas não tem em português vamos encontrar uma drip tip adicional e um adaptador para drip tips 510 em Oaten ou seja, uma drip tip adicional em metal vamos encontrar ainda algodão orgânico vamos encontrar ainda 3 coils parece fused clapton um conjunto de O-rings de substituição e uma peça de silicone para utilizarmos o nosso Wotofu BF em single coil caso queiramos e vamos encontrar ainda 4 parafusos de substituição para o nosso Wotofu BF ora, todos estes pés vêm acondicionados no já habitual saquinho que o Wotofu fornece que diz todos com player pronto, ainda não percebi porque é que diz sempre a mesma coisa quando tem cá no interior coisas diferentes bom, não interessa vamos ao nosso Wotofu BF ora, relativamente ao nosso Wotofu BF ele vem com uma, começando aqui pela parte de cima vem com uma drip tip tipo chef ou seja, é bastante larga em Uten ou seja, neste material que eles chamam Uten ok, ora, depois temos o nosso atomizador completamente em stainless steel na parte inferior temos o conector 510 pinto 510 que obviamente é furado para utilizar em bottom feeder ou seja, para utilizar no modo tipo squunk curiosamente e infelizmente, se é que me perguntou a mim não traz um pin 510, um conector 510 adicional para poder utilizar este RDA como um RDA normal ou seja, no modo que não seja squunk por isso este RDA é exclusivamente para squunk ora, aqui da parte lateral temos duas entradas de ar para a entrada de airflow e temos uma terceira entrada de ar que está tapada e que nós podemos não sei se ele vai rodar agora está a rodar mas está muito justo ok, mas pronto podemos abrir apenas uma entrada de ar para single coil ou duas entradas de ar para dual coil vamos abrir aqui o nosso atomizador o nosso RDA ele é um bocadinho chato de abrir esta parte ok, porque esta parte tem aqui dois O-rings que vão selar e obviamente neste momento ele não tem muito líquido por isso ainda tem alguma fricção adicional ora, e esta parte, esta peça é o que vai fazer tanto de top cap como nos vai permitir controlar a entrada de airflow ok, e nós encaixamos ora, para dual ou single coil sendo que em dual obviamente tapa duas entradas e em single coil abre duas entradas e em single coil abre apenas uma entrada ora, já voltou a encaixar vou estirar novamente eu devo-vos dizer que esta peça é um pouco chata vamos à segunda parte do nosso atomizador ora, aqui é pressionamos aqui por baixo e temos acesso ao DEC ora, o DEC é também selado aqui nesta nesta caixa nesta câmara com dois O-rings ok, e o PIN 510 sai diretamente por aquele buraco o Conector 510 sai diretamente por aquele buraco ora, e temos acesso ao DEC relativamente ao DEC temos um DEC com dois postos e quatro furos que nos permite aqui alguma versatilidade de construção ora, relativamente à alimentação é feito obviamente pelo Conector 510 e vem ao centro depois espalhando-se para estas duas câmaras que vão alimentar o algodão com líquido ok, os dois postos têm parafusos sextavados que apertam pela parte de cima ora, relativamente ao nosso Otofo BF basicamente é isto é este este o funcionamento só acrescentar aqui uma questão que tínhamos aqui a tal pecinha de silicone que nos foi que nos é fornecida para utilizarmos eventualmente em single coil ora, e para isso basta obviamente colocarmos a pecinha aqui de um lado e vamos utilizar este lado para colocar a nossa resistência em single coil pessoal, vamos colocar aqui uma build vou-vos dar aqui a minha sugestão de dual coil para este atomizador ok pessoal eu tenho aqui uma coil com 1 ohm e fiz duas obviamente uma vez que vamos utilizar em dual coil com 1 ohm isto é cantal AWG 26 ou 40 milímetros e vocês vão precisar de mais coisa menos coisa 8 voltas e qualquer coisa para dar 1 ohm ok, e são estas cois que nós vamos utilizar no nosso Otofo BF ora pessoal arranjamos aqui um omitter ou modo para darmos aqui alguma estabilidade ok e vamos colocar a nossa vamos colocar a nossa coil ok colocamos primeiro deste lado e depois o que eu gosto de fazer é assim que ela está mais ou menos no sítio onde vou deixar ficar puxo as pernas para aquele lado ok isto depois vai-nos ajudar aqui com o corte das leads ora relativamente à colocação da coil apesar do deck ter 4 furos nós só vamos utilizar os 2 furos do meio ok eu estou a utilizar uma coil de contacto e uma vez que ela é suficientemente pequena para ficar aqui ao centro eu só vou utilizar os 2 postos do meio o que para mim é assim eu acho que este deck não tinha necessidade de ter 4 furos de qualquer maneira percebo aqui a intenção da OTOF que foi no fundo se por acaso quiserem utilizar uma single coil muito mais larga muito mais espaçada utilizarem os postos de fora ok como não é o caso nós vamos utilizar agora neste momento uma dual coil só vamos utilizar os postos do centro isso obviamente que não facilita aqui muito a build mas isto também não é nada por demais para quem está habituado a RDAs especialmente os antigos eram todos assim por isso não será nada por demais ora aqui vamos colocar a outra coil e eu vou buscar aqui mais um jig para dar aqui uma ajuda ok aqui a questão é que as pernas têm que sair para fora e não podem ficar a bater no deck ok já está ora depois o que nós temos que fazer é assim que temos as coils mais ou menos no local puxar aqui as lids para o lado ok depois é uma questão de ajustarmos a posição e quando estiverem as duas na posição que vocês querem começam a apertar os parafusos que é mais ou menos isto ora relativamente à colocação das coils atenção pessoal vocês não querem colocar a coil muito para fora ou seja muito junto à câmera nem muito para dentro muito junto aos postos se vocês colocarem muito para fora ou muito para dentro junto aos postos o atomizador vai dar o dobro do aquecimento que ele pode dar por isso nós queremos que estas coils funcionem sensivelmente a meio entre a câmera e as coils atenção pessoal que isto é muito importante porque se deixarem muito para fora ele vai escaldar vai aquecer muitíssimo ora eu penso que ele está mais ou menos onde eu quero nós depois aqui ajustamos o resto mas acho que é o suficiente neste momento para darmos aperto pessoal desculpem lá se eu tenho os dedos à frente como vocês veem esta parte é um bocadinho chata especialmente em câmera eu vou só confirmar vou tentar empurrar um pouco mais para o junto dos postos ok e deste lado a mesma coisa parece-me bem e agora que acho que está mais ou menos no sítio vou dar aperto final pronto pessoal eu penso que isto está bem agora é só fazermos alinhamento mas antes de alinharmos vamos já cortar aqui as leads agora clipamos uma duas três tem cuidado para não clipar a coil não queria nada fazer isto outra vez quatro 4 leads aparadas e agora sim podemos colocar as nossas coils no sítio ok e o que nós vamos querer é que elas depois fiquem alinhadas ligeiramente acima ligeiramente muito ligeiramente acima das entradas do airflow por isso vamos já tirar isto aqui do omiter e vamos passar para o mod ok pessoal o que precisamos fazer agora é colocar o nosso deck no mod e o que vamos fazer é o habitual pessoal vamos tirar aqui os hotspots ou seja vamos fazer com que as nossas coils brilhem brilhem aqui do centro para as extremidades e que estejam de forma uniforme alinhadas e ao mesmo nível ok pessoal ok pessoal já está já temos as nossas coils a acender do centro para as extremidades que a rede que a rede ficamos apertos ele está a rodar porque não está ainda totalmente apertado mas vamos lá apertá-lo já que ele decidiu ser chato ok ok pessoal agora só temos que oicar e para oicarmos é o processo habitual pessoal vamos pegar aqui num bocado de algodão orgânico ora enrolamos ok aqui uma das extremidades enrolamos um pouco mais e vamos alimentar a nossa coil ok é isto e o filamento a mais não tem nada que saber pessoal para o outro lado fazemos igual ora isto está feito pessoal é assim isto não tem nada que saber a nível do wick a única coisa que têm que terem atenção obviamente deixar o algodão justo junto ao centro da coil mas não demasiado apertado relativamente a corte eu costumo cortar aqui um pouco fora do deck para aí dois milímetros fora do deck ok depois vamos aproveitar vamos fazer o habitual que é pentearmos aqui a nossa wick para tirarmos excesso ou algum eventual grumo que exista aqui pessoal e está feito isto não é preciso mais nada agora o que temos que fazer é pegar no nosso algodão e colocá-lo no interior do deck ok pessoal há quem deixe o algodão um pouco mais espaçado e preencha a parte de baixo do deck eu não gosto de fazer isso esta é a minha forma de fazer e é assim que eu sugiro que vocês façam o wick se eventualmente acharem que funciona melhor deixando mais algodão aqui na base do deck cortam um bocadinho mais espaçado agora pessoal está feito está alicado é isto que nós precisamos agora a parte chata deste RDA é que nós vamos ter que tirar isto tudo daqui vamos ter que colocar na câmara ok e por acaso até temos as nossas coils alinhadas a nível de altura tirando esta aqui deste lado está um bocadinho mais alta mas nós baixamos mais um bocadinho ok mas por acaso até está alinhada a nível de entradas de Airflow se não tínhamos que alinhar ok e agora vamos ter que voltar a colocar o nosso RDA no nosso mod apertar muito bem ok pessoal não se esqueçam de verificar quando acabarem de fazer isto se as coils estão alinhadas porque muitas vezes quando vocês rodam a câmara roda ok por isso para apertar eu costumo utilizar aqui este espaço que há no meio do deck com uma pinçazinha e aqui é que eu enrosco o meu RDA ok pessoal agora vamos adicionar aqui o líquido eu não vou vocês podem primar as coils por cima se preferirem eu não vou fazê-lo porque ao adicionar o líquido aqui por baixo através do do skonk ok eu penso que dá para vocês devem conseguir ver o líquido eu não não quero inclinar muito primeiro porque ele não está fechado e depois porque obviamente ao inclinarmos estamos a fazer com que o líquido vá para mais mais para um lado do que para o outro ok mas eu estou aqui a pressionar ok e se vocês conseguem ver ele está a ligar bastante bem ou seja nós já temos o nosso algodão completamente ensopado o que significa que ele está com uma boa permeabilidade e está a receber o líquido bastante bem só dar um toquezinho aqui neste lado que me parece que está um pouco menos alinhado ok pessoal um disparo está pronto a funcionar agora o que nós temos que fazer é colocarmos aqui a tampa ou a top cap ou a câmera alinhada com as entradas de ar vocês nesta fase podem não saber exatamente qual é o ar necessário e depois podem podem regular mas eu vou alinhar para o ar totalmente aberto agora colocamos a nossa drip tip ora aí temos o nosso o tofu BF RDA pronto a funcionar bom pessoal vamos para o face up e vamos ver como é que ele ora pessoal e foi este o unboxing e qual é o build do nosso Serpent BF da Wotofu fornecido pela Evans Gifts para efeitos desta review como habitual vou deixar o link da descrição caso queiram verificar este Serpent BF no site da Evans Gifts ora e vamos lá então falar um pouco do que é que eu achei em termos gerais deste RDA Bottom Feeder bom começar aqui por dizer que é importante eu já tinha referido quando estivemos a fazer o unboxing mas ele não traz um pin 510 que permite a ser utilizado num modo normal ou seja é um RDA exclusivo para squonking dito isto preço barra qualidade preço barra qualidade eu acho que é um BF bastante bastante razoável é claro que há aqui algumas questões que nós vamos já falar a seguir que vocês vão perceber mas por exemplo se vocês estiverem a iniciar ou se quiserem iniciar no squonking eu penso que não será uma má opção para vocês começarem antes de verem se efetivamente é para vocês se gostam se não gostam o que é que acham o que é que não acham antes de se alargarem para RDAs mais despendiosos vamos aos prós ora prós como a Lotofu já nos habituou temos aqui um conjunto alargado de spares temos algodão temos parafusos temos O-rings temos 3 coils apesar de eu não ter utilizado as coils que vieram uma vez que são Fused Clapton e eu acho que Fused Clapton para o modo mecânico de uma bateria pura e simplesmente não vai resultar muito bem mas temos 3 coils que vocês podem utilizar por isso um add-on que a Lotofu nos dá ou seja na prática este BF vem pronto a funcionar com tudo que necessitam só depois necessitam de adicionar o Skunk e o líquido ok e isso para mim é muito positivo o manual com imagens muito explícitas é sempre bom referir e é um ponto bastante positivo ora temos uma Drip Tip extra e um adaptador para Drip Tip 510 que vai fazer maravilhas já que é um ponto muito positivo eles terem acrescentado o adaptador para 510 para este RDA vai ser muito útil ok e temos também a Drip Tip em Ultem que vem de origem e que dá um aspecto muito muito interessante que é outro ponto positivo que é efetivamente fica muito bem este este BF este RDA fica muito bem nos modos fica muito bem muito porré ó pessoal a nível de alimentação epá não tive qualquer problema ele alimenta muito bem com a configuração do WIC que fiz que é bastante normal não tem problema nenhum nós a nível de alimentação não tem problema nenhum a nível de flavor ele tem um flavor bastante bom é bastante aceitável epá não vos vou dizer que é top 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 já experimentei melhor já experimentei melhor mas também não é nada mal é bastante bom bastante aceitável para qualquer RDA e para um bottom feeder especialmente a nível de produção de vapor também não tenho nada a dizer contra por isso vou dar como ponto positivo epá ele faz uma ótima produção de vapor vamos fazer aqui dois ou três vapes ah pessoal como veem epá muito bom não tenho nada a dizer tudo isto para mim são pontos positivos qualidade de construção também epá efetivamente o atomizador está bastante bem construído apesar de a nível de engenharia haver aqui alguns contras epá e vamos lá então falar sobre os contras o que é que eu tenho a dizer relativamente a contras depois esta parte de cima tira põe tira põe é assim epá não é nada fora de normal mas acho que efetivamente a nível de de engenharia apesar de ele funcionar bem atenção pessoal epá ele depois de estar montado depois de estar construído epá ele funciona perfeitamente como vocês veem não há qualquer problema agora efetivamente este tira põe a forma como como está construído a nível de engenharia para mim para mim poderia ter sido feito de outra maneira por isso eu vou dar como ponto negativo ok relativamente a facilidade de construção epá aquele deck termos de estar a meter duas coils em dois furos epá para mim não traz qualquer dificuldade eu já não fazia isto há algum tempo vou ser sincero mas efetivamente para mim não traz qualquer dificuldade os drippers antigos eram todos assim não há nem havia sequer outra forma agora hoje em dia há tantas soluções epá sinceramente não percebo e isto faz com que o atomizador não seja exatamente um atomizador um RDA fácil de reconstruir epá é preciso de alguma paciência é preciso de estar ali com jeitos epá vocês viram pela coil build de certeza que percebam por isso epá a facilidade de construção eu vou dar isso também como ponto negativo aqui outra questão é realmente especialmente se vocês não tiverem aquele cuidado que eu disse na coil build ele aquece como ao que era especialmente se não tiverem esse cuidado mas mesmo tendo esse cuidado eventualmente ele aqui e em chain com uma bateria completamente carregada ele aquece um bocado ok por isso esta drip tip de Oaten é excelente mas eventualmente a drip tip de SS se por acaso vocês tiverem muito tempo e forem daquele tipo de vibe que faz puxadas muito largas eventualmente com o ar um pouco mais restrito podem ter algumas dificuldades porque ele vai aquecer um bocado a primeira build que eu fiz aqui e por isso é que eu vos sugeri uma build de Cantal foi em SS316L estava um bocadinho mais baixa que esta não muito mais estava 040 035 040 e posso vos dizer que desisti e imediatamente epá não dá aquece muito 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 o RDA e vocês por aí simplesmente vão estar a queimar lábios e vão desistir disto rapidamente esta build apesar de ser baixa porque podem pôr um pouco mais alto obviamente depois vão ter o vapor um bocado mais frio mas podem pôr um pouco mais alta não aquece tanto e se tiverem o cuidado de não acolar muito à parte lateral exterior nem ao centro vai ficar mesmo no ponto bom pessoal pontos negativos pontos positivos em termos gerais para quem quer experimentar um bottom feeder preço barra qualidade acho que é uma excelente opção e não tenho muito mais a acrescentar pessoal espero que tenham gostado da review se são novos aqui pelo canal não se esqueçam de subscrever o canal estarão obviamente a ajudar o canal a crescer se por acaso não são novos já sabem que me podem acompanhar nas redes sociais podem também deixar qualquer dúvida nos comentários que eu terei muito gosto em responder vem para o ano pessoal e até breve